Já bati, agora eu vou lá tomar um banho. Vai mesmo, porque a mulher que é feia tem que garantir no perfume. Mas isso é jeito de falar com a sua filha. Isso é jeito de tu falar comigo como eu falo com a minha filha. E levanta que eu não mandei tu sentar. Eu não mandei tu deitar na minha cama. Tudo bem. Tá mais aqui quem falou. Tá sim, vem cá, quero falar contigo. Olha aqui, não senta que eu não mandei tu sentar. Tu acredita que eu vi um homem hoje no sinal vestido de mulher, garota? Era travesti ou transgênero? Eu sei que eu não tô muito ligada nessas classificações, né? Eu conheço vários, assim, vários gays, travestis, transgêneros, whatever. Olha, gay eu conheço, a Areva eu nunca vi. Maiko! Maiko, vem cá! Chamou? Não, era só pra te usar de exemplo, pode voltar. Sabe que, assim, nós da classe, assim, predominante, né? A gente lida muito melhor com a diferença do que vocês, as pessoas de classe mais baixa. Você acha? Eu não acho, eu acho que vocês são sócios. Que na frente dos pessoal você finge que parece que tá tudo bem, mas quando viram as costas fala mal. Não quer... Eu não te chamei pra conversar comigo! Tu tá fazendo o que aqui? Excuse? O que? Como é que tu tá falando comigo, Maiko? Olha, Maiko! Olha, agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu! Por isso eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar, meu Deus do céu! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde, é o que? É vesículo, é pedra de rim, é gravidez, filho? Ó, se for gravidez, não se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi, e eu fui abrir a boca, eu falei... No que eu vou ser, gente, relaxou, né? Quando eu vi que aí a criança fez a dança corporal... Garantindo a amamentação. Não é nada disso, não, mãe, não é nada disso, não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Vamos lá, mamãe! Mas ela tá te falecendo, Sara! Que? Tá louca, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí eu falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Ai, que deslegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí de dar notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com a cabeleireira. Com uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse padrão. Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô me preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Eu acho melhor não, eu acho melhor. Eu também acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse problema é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Eu tô acredito. Olha que maluca que eu tô hoje. Eu tô realmente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Ô, ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus, que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brice? Tia, ó. Cara, boa que a cara tinha que eu não tô falando contigo, que eu tô falando com a minha mãe, eu falei com o Tico com a sua boca. Nossa, eu sou a mais velha, você me respeita, você tá muito a gostar, hein? Tia, tia. Vamos todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá, porque eu quero ficar só com a marraia, quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de enxergar, eu disse que não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Eu vou sair? Brice 1. Mãe, quer descartar, eu acabei de jantar, eu não quero sair. Brice, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brice? O que que tem, mãe? É super normal. É igual assim, ó, igual cirurgia de nariz, quanto quer botar mais, você bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brice. Saca. Senta aqui, marraia, mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração, pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se for, a gente pega o do Michael, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim, o médico vai lá. Não quero saber detalhe, tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui, me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem, lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso, mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira, mas pensando nisso. Não, bobeira não, porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu, agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que ainda não pensei nisso? Não, pensou? Não sei qual é o meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor, reunião. Vamos lá, gente, reunião pra decidir o nome masculino da marraia. Por favor, todo mundo. Maci, maci, maci. Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora, que a marraia resolveu virar homem. Não é piada, isso não é piada. Ah, então, desculpe, desculpe, então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair não, tu vai ficar aqui, vai dar opinião também, senta aí. Vamos lá, gente, como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho, pro meu filho novo. Eu não sou capaz de opinar. E depois, pra mim, esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu, eu sou uma pobre, eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim, qual o problema? Ai, deixa ela, deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente, também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? Justo você, Sarah Jody. Qual o problema, Maicon? Não, não, tem problema nenhum, querido, eu só achei um pouco estranho. Mãe, Oi, Mãe, fala, Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado em internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil, ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica, vai morrendo no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mãe. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo quando tá naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu quer ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores. Aí sim, eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver o que eu faço do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esmertoado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né, Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela, eu não consigo realizar meu sonho. É verdade, pedir será não, né? Ah, eu já sei. O quê? Vamos criar uma hashtag. Então. É, eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com Bilal. Maravilhosa, Mickey, mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe, o negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega, 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 acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga, eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar para a minha cabeça arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Oi, eu sou a doutora que veio fazer a consulta da cirurgia da Marraia. Meu Deus, mas que gato, hein? Tudo bom, Galizena? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia. Ah, prazer, Graça. Você é? Verônica. Verônica, caramba, você é o quê? É tatuada de branco, é médica ou macumbeira? Não. Não, não, não sou macumbeira, não, eu sou a médica que vai fazer a cirurgia. Ah, você que vai fazer a cirurgia. Isso. Eu tava até com essa dúvida, amor, porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem. Você faz transplante, você pega o coisa e coloca, porque eu tenho o Maico aí que não usa nunca, então podia dar pra ela. Não, 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 não precisa de nada disso, não, Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou. É? Mas não tem problema nenhum também que eu também nunca fiquei te explicando também como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13. Então não tem necessidade, né, Marraia, a moça. Marraia! Não, eu tava aqui babando, eu tava aqui. Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar. Sai, Miki, sai, Miki, ela vai ficar nua aqui. Não vai ficar gravar, que vai gravar. Ô, olha aqui, ninguém dos irmãos entra na casa que Marraia vai mostrar o peitinho. Eu não vou ficar nua aqui, não. Não vou ficar nua na tua frente, não. por que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena, por que que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum, não vou ficar. Aliás, eu tô aqui, tô peludaça aqui. Não é por isso, não, mas mesmo assim, a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode, tem o lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação, a gente pode usar lá o lugar. Tá bom, tá ótimo, eu vou também. Dá licença, dona Graça. Você pode ficar aqui. Tá, melhor ficar então. Por favor. Ah, obrigada. Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca. Mas que que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? Que que foi? Também agora eu não posso achar uma mulher bonita? Pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca? Nossa, mãe, você tá tão careta. Não, eu não tô careta, que acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? Que que foi que a Michael fez? Não, não foi a Mike, foi o Marraio. Ah, tá tudo muito trocado. Eu não tenho problema, ô, ô, Sarah, se tivesse um diálogo, se não me procurou um dia, eu beijava a boca dessa menina. Não faz a penosa, mamãe. Olha como é que tu fala comigo, hein, que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu. Que que é isso? Mãe, eu tô falando penosa, assim, no sentido do drama, é só isso. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Tá, não tá. Então pode sair, se não tá mais aqui, eu tô te vendo. Cadê a Marraia? Não tá aqui. Ué, pô, eu tenho que falar uma coisa aí, o Insta dela tá bombando. Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho, queria tanto um silica. Ah, mas isso aí tem que ser mais grave. É? É, não dá certo não, tem que ser... O quê? Tem que ser mais sério, mais grave. Tipo o quê? Um... Aumento peniano. Quê? Meu caso, por exemplo, já tenho até ideia. Tô passando mal, aumentem o meu Bilal. com essa cara aqui, ó. Nossa, essa cara parece até o Zacaria. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é Marraia. Ah, Marraia. É o seu, ué? Verônica. Verônica, você é muito gata. É, você também é. Eu? Eu nem me cuido, pô, não tenho, sei lá, sou largadão, né? Ah, imagina, olha, já é bonita sem se cuidar, imagina se passasse um, sei lá, um batom. E qual é, doutora? Eu querendo mudar de sexo e me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante. A doutora não é hétero? Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito? Não, claro que não, isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não, pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade não, tá? Eu queria um copo d'água, não vou. Ah, não, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Qual é? O que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que é? É lésbica? Nossa, mas olha, ela é uma gata, né? Ela assim, aquela boca maravilhosa, até me dava um beijo na boca dessa mulher. Até piranha mesmo, né? Vou deixar passar esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei, mas tu podia me ajudar, né? Eu topo. Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo, tá? Dá tempo, Geralda, não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. o que que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum. Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Vou ter um cara. Tá louca, Geralda. Calma. Fecha sua janela, mulher. Ô, mãe. Que? Que eu queria fazer a cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Ô, dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até, esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, tô de TPM, mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa, cada um tem a garrafa com nome. Aí tu bebe a mim, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema não. Ah, é bebê na tua garrafa? Tá connosco? Não, é que... Mas o exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto e sempre faço check-up. Ô, mãe, cadê a Marraia? De novo? Não sei, cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei, bom, boa, fez sucesso aqui. Tem várias empresas queriam chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora, a senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar, retirar produto da prateleira, né? Fazer vender. Ô, mãe, cadê a Sarah e a Marraia? Sei lá, cadê a Sarah e a Marraia? Vai lá na laje, vai ver, amor. Caraca, só perguntei, tudo eu. Brity, vai lá, eu tô falando. Brity 1! Entende, porque eu não faço nem pra tudo pra mim. Brity 2! Caralho, que foi louco? Brity 2,75! Eu já vou, eu já vou, eu já vou. Olha, Brity, se tu não for, Brity, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fora. Cão de feia, cão. Desculpa, doutora, podia até ter te assustado. Não, Vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica, deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora? Você faz operação de coluna, que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, não, coluna eu não faço, você faz nas faixas, né? Você é safada. Ah, isso daí não é safadeza, não, isso aí é bem sério, viu? É sério, mas tu podia escolher a garganta, não, foi escolher ou não. Entendi. É sério.